Nesse vídeo nós vamos fazer a rapidinha da questão 174 da prova cinza do Enem 2018. Para ver uma resolução mais detalhada com revisão sobre essa matéria, o link está na descrição. Galera, nessa questão aqui nós temos essa imagem que o enunciado nos fala que é um remo. Beleza, a gente sabe ver, né? E ele fala que nessa posição os dois remos que possuem o mesmo tamanho encontram-se no ponto alfa, estão aqui eles se encontrando, e as extremidades no ponto bravo e tchale. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC vale 170 graus. Daí ele pergunta, o tipo de triângulo que está marcado em vermelho aqui é o quê? Galera, se esse remo é igual a esse, então o triângulo tem dois lados iguais. Isso é um triângulo isósceles. E como ele tem um ângulo maior do que 90 graus, um ângulo obtuso, que é maior que 90 graus, então ele é um triângulo obtusângulo. E isso está exatamente, né? Triângulo obtusângulo isósceles é a letra EQ. Não se esqueçam que essa foi a rapidinha da questão 174. Para ver uma resolução mais detalhada, com toda uma revisão dessa geometria aqui, o link está na descrição. E aí E aí E aí E aí